Cara, não para de ficar bonito, tá? Parece que fica cada vez mais bonito. A cada quilômetro, tá mais bonito que o de trás. De shortinho de banho. Fica aquecendo. Bom dia! Bom, dormimos lá embaixo e acordamos aqui em cima. Aí, junto com as... Elas estão meio esquisitas hoje. Eu acho que elas estão com fome. Elas estão vindo bem perto da gente. Olha lá, aquela grandona ali que é bolada. O que você quer? Tá querendo comida? Dá um medo esse bicho correr e dar uma cabeçada na gente, né? Bom, resumo da ópera. Nós estávamos dormindo ali embaixo. Ontem, né? Estava tudo certo. Mas... À noite, a Raíssa ficou um pouquinho... Assustada. Com... sei lá. Começou a pensar, ah, essa água subir, ah, esse barranco desmoronar. E aí, pra conseguir dormir bem, a gente... Mesmo à noite, a gente ligou o motorhome. E saímos dali. Só subir a ladeira até aqui, ó. E aí, resolveu. Dormimos exatamente aqui onde a gente tá. Acabamos de acordar. Agora são seis e meia da manhã. Como vocês sabem... O que você quer? Tá falando comigo? A ovelha tá berrando ali. Como vocês sabem, a estrada ontem estava fechada, né? E aí, ela abre de sete às oito. E de quatro às cinco. Isso é o que tava falando nas placas. Como a gente não sabe ao certo se continua assim, pra não arriscar ficar preso aqui e conseguir passar só no final da tarde, sendo que a gente tá a cinco horas de distância do nosso destino. A gente resolveu acordar bem cedo. Mesmo dormindo bem tarde ontem. A gente resolveu acordar bem cedo e seguir viagem cedo. E olha como tá legal aqui hoje. Tá uma névoa ali, ó. Na água. Nossa, gente. E ó, pra sair aqui ontem à noite eu dei uma... Uma capinada aqui, viu? Tinha chovido, né? Mas eu acho que não teria problema nenhum ficar aqui não. Esse aqui não desbarranca não. É bem firme. Bem, bem firme. É... Mas, pra dormir bem, a gente puxou o carro ali pra frente. A fogueira ontem não acendeu de jeito nenhum. Tudo molhado. E nos despedindo agora desse paraíso. Esse cantinho aqui no meio da Noruega. E aí Tchau, tchau. gente olha que lindo essas casinhas aqui todos os telhados são com grama com jardim não sei muito lindo a gente passou por um monte ali atrás não deu para filmar ele entrou aqui no bairro é muito lindo e tem uma pedra enorme que atrás são umas casas muito bonitas aqui tem mais um monte parece que essas daí estão em obra não sei cara é muito legal isso são casas boas novas todas com esses telhadinhos um monte né é bem grande aqui são praticamente iguais e aí como é que faz o jardim do telhado tem que ficar subindo ali para ir cortando a grama a grama do telhado engraçado deu tempo conseguimos pegar a estrada passar pela parte que estava bloqueada realmente era uma obra bem grande muitas pedras assim acho que você estava desmoronando estava com um perigo né e aí eu acho que eles resolveram fazer essa obra bem grande aí mas eu tenho passamos agora estamos aqui ó paradinho nesse cantinho como nós não tomamos café né a gente resolveu parar na estrada tomar café encontramos olha o lugar que a gente encontrou gente olha que está sendo motorhome aqui só tem gente nesse estacionamento aqui né né estacionei aqui tem uma mesinha ali que eu já a gente vai arrumar ali para tomar um café ali fora aqui tem vestígio de uma fogueira alguém fez uma fogueira aqui nesse lugar né tem umas lenha aqui pedra e tal e temos um rio né temos um rio com areia com sol levantando para esquentar um pouquinho a gente e logo aqui atrás logo aqui atrás nós temos aquele lugarzinho que a raiz estava mostrando para vocês incrível né a gente dirigiu ali no meio que loucura é um bairro enorme com muitas casas né não sei eu tenho 50 casas aqui ou mais todas no mesmo jeito de madeirinha com essa com essa grama ou mato árvore em cima né muito legal com essa pedra que dá um charme para o lugar não só essa mas também aquelas lá atrás lindo 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 incrível né a noruega está sendo incrível para motorhome incrível você viajar poder parar ter estrutura nossa tá muito legal agora vamos só aguardar raissa finalizar o café tem que sentar aqui e poder tomar o café com tranquilidade aqui que lugarzinho chato feio chatíssimo ai ai a gente não tomou café da manhã lá na hora que a gente acordou que a gente estava com medo da rodovia fechar e olha que bom a gente estava passando procurando algum lugar para tomar café encontramos essa mesinha aqui tá frio tá friozinho mas tá gostoso e eu tô de pijama ainda eu tô aqui admirando as casinhas com seus telhadinhos verdes muito bonitinho eu acho que aqui é uma estação de esqui então esses monte de casa aqui no inverno deve ficar tudo alugado ali parece ser um monte de apartamentinho deve ficar lindo aqui tudo branquinho acabei de tomar café aqui ainda tem mais duas horas e quarenta mais ou menos de estrada vamos direto para um lugar que talvez a gente possa ficar para dormir né porque hoje estamos em possibilidade de fazer trilhas estamos muito cansados dormi um tarde ontem porque estamos muito cedo hoje muita viagem ontem e hoje vamos deixar a trilha do lugar que a gente está indo para amanhã até porque é melhor fazer de manhã né então a gente tem que estar lá já amanhã cedo bom acabamos de entrar no carro já está tudo arrumado e vamos partir então né ó duas horas e cinquenta até o nosso destino vamos dar adeus aqui para esse lugarzinho essas casinhas mas eu acho que essas casas com esses telhados desse jeito é bem típico dessa região acho que vai ter bastante pelo caminho eu acho que ajuda a questão do inverno deve é eu não sei qual é o motivo exato mas com certeza tem um motivo aqui na noruega tem que ficar esperto também porque toda hora aparece na estrada essas companheiras aqui ó e vai para onde? e elas ficam deitadas no meio da rua se você vier com alta velocidade quando você ver vai atropelar um bobeirinho oi cadê seu sininho? hein? aquela ali tem sininho mas por que elas tem o sininho? elas são de alguém? para alguém ouvir onde elas estão quando for procurar elas mas elas são de alguém? são e ficam livres assim? são criadas elas devem saber onde tem a comida para elas e tal elas vão e voltando elas ficam andando e voltando para a fazenda? vai ser igual o gato ai ó que bonitinho também aqui ó um laguinho bonitinho essas ovelhinhas vivem bem viu? vivem olha lá tem mais ali na frente verdida vamos ver se elas estão de boa ai tem sininho também caramba elas são curiosas assim olhando mais um meia para elas é é é assustando mesmo é gente aqui é bem difícil de ficar com a câmera desligada esse vídeo vai ficar bem longo ou vão ter que dividir ele em dois vamos lá direto no casinho bonitinho e mais ovelhinhas deitadas na estrada olha a tranquilidade dessa ai meu pai olha lá está deitada mesmo olha lá tem casa lá do outro lado lá no morro aqui é um bonde mesmo vocês tem que dar licença pra gente vocês estão no meio do caminho olha o sininho olha olha elas são muito fofas queria fazer carinho oi me responde olha olha que bonitinha essa daqui elas ficam no meio da rua cuidado ai moça cuidado ai que eu estou passando não meca ai estão nem vendo ah deitou eitse qualidade vamos ver vamos ver se agora eu consigo deixar a câmera desligada pelo menos uns 10 minutos olha faltam duas horas e quarenta e nove gente falando nove minutos e já filmei muita coisa gente não para de ficar bonito fica cada hora mais bonita falei amor agora que tinha que estar filmando o drone ai meu deus é muita paisagem linda olhem essas pedras cara que impressionante assim o quanto que muda a paisagem toda hora uma hora é um monte de lago floresta e agora essas pedras não tem árvore nenhuma é só pedra tava falando pro gui da lenda do troll né que quando aparecia o sol o troll virava pedra falei isso aqui deve ser um monte de troll ai olha que lindo as pedras são verdes essa paisagem assim é nova eu nunca tinha visto nunca tinha visto nada parecido e a gente tava tipo num vale ali atrás o asfalto tava bem comprido assim aí era um vale tinha água dos dois lados igual tem essa água aqui agora planinha assim bonitinha parada e essa montanha que a gente da agora tava lá no fundo né então tava dando uma sensação incrível meu deus quer pegar o drone de novo não? ó tem mais laguinha ali embaixo são muitos lagos cara que região diferente muito lindo aqui e aí e aí e aí ó ó deu uma paradinha aqui pra esperar o carro passar com 100 cento não tiver no espaço aqui do acostamento fica difícil passar dois carros mas até que passa mas é mais complicadinho então é sempre bom sempre que tá vindo um carro dá uma parada gente não sei se tu lembra pra ver no vídeo mas lá embaixo lá aquela água lá tá muito linda meu deus mas tá muito lindo tem mais montanha lá ó muito bonito essa paisagem se um dia você quiser fazer Noruega de carro ou de motorhome essa estrada aqui tá demais e é uma estrada que a gente quase não pegou porque a gente quase fez o sul pela via costeira né ainda bem que a gente veio por aqui cara ainda bem que a gente veio por aqui a paisagem que a gente tava passando pelas florestas a gente não conseguiu filmar com drone porque é muita árvore não dá tava muito vento também tava ventando muito mas também era muito linda então assim a gente passou por florestas lindas maravilhosas e agora por esse cenário aqui que nem sei dizer o que que é isso mas assim não sei se no vídeo vai ficar tão bonito quanto o que a gente tá conseguindo ver aqui vivenciar ao vivo mas é muito lindo cara nunca tem toda a emoção mas dá pra ter uma ideia e eu vou tentar na edição desse vídeo colocar o percurso que a gente passou pelo mapa pra vocês salvarem aí né pra quem um dia quiser fazer essa viagem esse percurso de carro aqui vale muito a pena é surreal cara é muito lindo a gente tá sei lá há uma hora e meia já dirigindo e a gente andou aqui no gps e vinte segundos você não anda você não consegue andar você tá o tempo inteiro parando é parar, tirar foto, filmar é muito lindo olha que linda aquela água lá gente meu pai amando gente a estradinha aqui é linda mas é estreita viu e é bem movimentada agora temos que passar do lado de um motorhome ai meu Deus ainda bem que essa curva tava lá ainda bem que tava larguinha exato porque se é um pouquinho mais ali na frente olha como é que é estreita como é que faz com dois motorhomes olha as ovelhinhas é muitas são muitas ovelhas muitas olha elas correndo gente peraí mano não precisa correr não eu tô desesperada ai meu Deus do céu cara não para de ficar bonito tá parece que fica cada vez mais bonito a cada quilômetro tá mais bonito que o de trás a gente faz um vídeo e depois fala assim putz suíte engressimento aqui tinha que ter feito aqui mas é tudo bonito mas é muito surreal muito olha a quantidade olha os lados aí embaixo olha essa pedra aí muita água muito morro muita pedra muito lindo muito lindo olha mais um aqui na frente tá até difícil de dirigir tem que ficar olhando pra tudo quanto é lado olha olha aí uma cachoeira ó descendo lá e aqui embaixo um lado bem na beira da estrada paradinha pra fazer um xixizinho comer um negocinho que a gente tava com fome e paramos nesse lugar ó porque não tem lugar feio pra parar entendeu qualquer lugarzinho que a gente para é isso aqui ó esse escândalo foi aí colocar a mão na água como é que tá? boa 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 gelada pra caralho muito gelada extremamente gelada? extremamente é mas é limpíssima né clarinha clarinha a gente tá comendo esse pãozinho aqui por sinal muito bom de pão creme e chocolate é um pão de brioche muito bom Gui resolveu dar uma de louco mais uma vez e ele vai entrar na água então vou desligar a gopro aqui porque eu vou filmar com o drone essa proeza porque esse menino é doido que essa água tá um gelo mas diz ele que vai entrar vamos ver se ele vai conseguir né então vou desligar aqui e vou pegar o drone e aí e aí toma toalha seu doido como é que foi a sensação de entrar nesse lago? tô gelando não consegui mergulhar foi muito rápido você entrou na hora que eu tava ajeitando o drone pra filmar mais de longe você já tava saindo eu falei meu Deus do céu muito gelada entrou num lago na beira da estrada nesse visual maravilhoso com as ovelhinhas berrando na Noruega meu Deus gente mas é muito doido as ovelhinhas ovelhinhas as ovelhinhas estão todas ali ó fazendo o barilhinho do sininho tinha que ter mergulhado eu ainda não tô com a sensação de que eu lavei a alma tinha que ter mergulhado sempre a tem que colocar a cabeça tava muito difícil doeu tirar o chocinho molhado colocar a roupa normal e seguir via imagina a pessoa passar aqui agora e ver esse maluco de shortinho de banho ficar aqui assim parecendo um super herói com a sua capa ai meu Deus do céu maluco pronto já estou pronto dando tchau pras ovelhas e pra esse lago aí ó tá vendo? check no mergulhar mergulhar não não mergulhou não mergulhou entrar fez o mais difícil entrar e não mergulhou que é o mais gostoso pior que na hora que eu entrei eu entrei pensando vou afundar vou afundar mas na hora que chegou no pescoço tava doendo muito é muito gelado mas só para de doer na hora que mergulha ai eu sei deu mole ainda não terminei a minha jornada noruega eu acho que vamos ter que parar de novo em outro lugar em outro lago para você entrar para valer próximo que é assim o problema é que eu não posso ser sob pressão tem que estar olhado a vontade de fazer se eu souber que eu tenho que entrar naquele lago é ruim então a hora que der vontade de novo eu vou tentar vamos ver se der deu se não der tem um laguinho de baixo eu acho que eu já fiz 80% também de entrar no lago bom mais uma hora e meia de viagem esse relógio aqui do google maps não passa mas vamos seguindo chegamos aqui na balsa aqui ó pelo mapa aqui ó a gente vai atravessar de balsa até esse lado aqui ó parece que tem uma balsa agora 1 mês 5 só que são meio dia e 59 faltam 5 minutos não sei se realmente tem ou não tem a raissa está ali falando com o pessoal a gente parou aqui na fila outras pessoas pararam atrás de mim não sei vamos esperar tinha um negócio ali escrito que carros até 7 mil quilos e de até 8 metros pagam 35 euros se eu não me engano para atravessar então eu acho que vai ser mais ou menos esse o preço a gente só não sabe se tem que pagar antes de entrar na balsa ou ser dentro da balsa que paga não tem ideia a raissa foi lá se informar vamos ver o que ela tem para dizer também não sabem de nada primeira vez que eles vão pegar um ferry eu perguntei se eles tinham ido na casinha lá embaixo eles falaram que não mas parece que agora o moço foi lá embaixo aí eles falaram deve ter que pagar dentro do ferry mesmo no barco mas ele foi lá ver vamos ver se ele vai conseguir alguma informação mas acho que está fechado lá não tem ninguém ali atrás também tinha um quiosque um lugar que seria onde você compraria o ticket eu acho mas também não tinha ninguém e aí tem uma placa ali falando que é a cada 30 minutos tem o ferry para a cidade onde a gente vai aguardar para ver eles falaram a gente está aqui esperando também chegar uma balsa aqui e aí a gente se informa mas eu acredito que é na hora que estiver entrando aí deve ter uma pessoa cobrando atenção estamos saindo da balsa uhuuu chegamos e bom e bom foi bem rapidinho o que uns 10 minutinhos né amor uns 10 15 minutinhos no máximo e nós pagamos 245 coroas o que dá uns 20 euros então até aqui achei tranquilo né o valor eu achei que você fiquei com medo de ser mais caro eu estava já esperando 35 é já que peguei 25 é foi mais barato do que o que estava escrito na placa lá e olha que lindo aqui meu deus do céu essa noruega não cansa de ser bonita chegamos ó a área até grandinha cabe mais ou menos uns 5 motorhomes aqui só tem gente estacionei aqui e ó estamos no meio olha gente da mata eu vi que tem uma casinha aqui do lado a raissa foi ali ver tem uma trilhinha e tem um telhadinho ali ó não sei se dá para ver aí a raissa falou assim ai mas só tem gente aqui não tem mais ninguém eu queria que tivesse mais vizinhos só tem nós é bom que vai ser silêncio total a cara dela quem foi? ali é uma casinha que não tem garagem não tem como chegar de carro aí é só essa trilhezinha então a pessoa deve parar aqui nesse estacionamento aqui mesmo e... mas tem alguém? não acho que não estou fechado deixa eu mostrar aqui o lugar ó estamos retos retinhos que delícia tinha então esse espaço todo aqui e mais esse espaço aqui ó então cabe até aqui bastante motorhome e estamos sozinhos mas provavelmente até o final do dia chega mais alguns aí porque esse lugar está no parque fornite e aí aqui é a rodovia ó é bem do lado só que essa parte aqui da ilha ela quase não tem movimento então passa pouquíssimo os carros aqui então acho que vai ser mais tranquilo para dormir do que qualquer outro lugar que a gente viu até agora vamos fechar tudo porque são sete e pouco ainda mas acho que a gente já vai preparar para dormir né é e uma coisa certa fazer uma coisinha para comer só na noruega na noruega starlink esquece esquece porque a grande maioria dos lugares para parar ou é do lado de uma montanha gigante que vai interromper o sinal ou é no meio de floresta é mas não na noruega em tudo né essa parte que a gente vai essa região da noruega que a gente vai conhecer agora né dos fiordes acredito que vai ser um pouco complicado starlink você não quis nem tentar não vamos dormir cara é ficamos o dia todo hoje sem internet ela ficou o dia todinho aqui ó descansando a bichinha ai isso é bom o vídeo de hoje é amanhã só né não é hoje não precisa sair vídeo no youtube bom então é isso vamos finalizar o vídeo finalizar e amanhã vamos fazer uma trilha super amadores mas vai que a gente curte né se curtir a gente começa a se equipar né comprar um estilo melhor umas coisas assim vai aprendendo inclusive se você faz trilha e gosta vai deixando uma lista aqui nos comentários de coisas que você acha que são importantes ter para trilha é isso vamos descansar mas ó tô com medinho dessa trilha viu nosso preparo físico é zero ah não é tão zero não que a gente tá faz quatro meses a gente tá andando igual um piru tonto aí na Europa pedalando 15km por dia não tá tão zero assim não tem gente que tá mais zero que a gente é verdade então tá um pouco acima de zero porque a gente tem pedalado e andado bastante mesmo mas pra subir assim não tem muito fôlego não mas a gente vai devagarzinho eu vi na internet que é o seguinte quem faz já trilha e tal consegue fazer tipo em 3, 4 horas ida e volta a maioria das pessoas fazem 5 e aí eu vi um comentário de uma pessoa que tem problema no joelho igual ele ali e essa pessoa fez em 7 ida e volta a gente vai fazer em mais ou menos 9 8 9 bom vamos ver tô com um pouquinho de medo eu tenho muito medo de altura e de pedra de coisa que escorrega eu tenho medo então eu tenho medo disso não medo do cansaço cansaço a gente para descansa e daqui a pouco continua mas amanhã vamos mostrar tudo pra vocês como sempre então é isso se você gostou desse vídeo de hoje eu acho que não tem como não ter gostado porque cada visual assim maravilhoso que eu acho que vai ficar guardado na minha mente para sempre e ainda bem que a gente gravou bastante para a gente nunca esquecer né amor desse lugar que assim é muito surreal mesmo foi muito especial esse lugarzinho que a gente passou hoje e a gente não tem certeza se esse vídeo esse fechamento agora está sendo na parte 1 parte 2 ou ser só um vídeo é a gente não sabe quanto tempo ficou a gente gravou tanta coisa eu não sei quanto tempo ficou eu vou descobrir depois quando eu for editar mas espero que você tenha gostado curtido o lugar curtido o país curtido a região que a gente está dirigindo tem muita coisa bonita ainda pelo caminho então se você não é não se inscreveu no canal se inscreve para não perder essa viagem Noruega que só está começando exatamente então curte comenta compartilha e se inscreve no canal te beijo no próximo vídeo tchau tchau